E aí, fofinhos, beleza? Vamos revisar um pouco sobre respiração celular? Vamos fazer um resumão aqui pra vocês sobre respiração celular aeróbia. Vem revisar a biologia comigo agora! E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia. O canal de apoio aos seus estudos e aqui a gente vai revisando biologia, seja com aulas teóricas ou resolução de exercícios. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos falar pra vocês um pouco a respeito da respiração celular aeróbia. Num primeiro momento, tá, pessoal? É bem importante citar pra vocês que essa respiração celular aeróbia é um processo de quebra completa de alimento, processo de quebra completa de matéria orgânica. Nesse caso, a glicose vai ser normalmente o reagente que vai aparecer aí na respiração aeróbia. A glicose vai ser completamente quebrada em presença de gás oxigênio, já que essa respiração aeróbia, tá? E com isso a gente vai evidenciar a formação de CO2, água e uma grande produção de ATP. Então, essa respiração aeróbia, gente, ela é realizada pelas células, um processo que vai gerar grande quantidade de energia, muita produção de ATP. Esse ATP é fonte imediata de energia pra célula, tá? Então, a respiração aeróbia, gente, ela pode ser dividida basicamente em duas etapas. A etapa anaeróbia, que é uma etapa que não utiliza oxigênio, e uma outra etapa chamada de etapa aeróbia. A etapa anaeróbia, gente, é uma etapa que acontece fora da mitocôndria. Acontece especificamente no hialoplasma, no citosol. Se a questão disser que acontece no citoplasma, não tá errado, porque o citosol faz parte do citoplasma, tá? Então, se a questão falar que essa etapa anaeróbia ocorre no citoplasma, pode aceitar. Tá de boa. Já vi isso acontecer várias vezes em questões, tá? Essa etapa anaeróbia, gente, é uma etapa que não utiliza oxigênio e ocorre com participação de enzimas que estão no hialoplasma. Participação enzimática. E essa etapa, gente, ela não é exclusiva da respiração. Essa etapa anaeróbia, que consiste na ocorrência da glicólise, ela também acontece na fermentação. Então, é uma via comum que acontece na respiração e acontece também na fermentação. Beleza? Ao pé da letra, pessoal, o termo glicólise quer dizer quebra, lise quer dizer quebra, né? Quebra da glicose. Então, na glicólise, a gente vai evidenciar quebra da molécula de glicose. A equação geral está representada aqui do lado, a gente. Glicose é quebrada, formando duas moléculas de piruvato, né? Que pode aparecer como ácido pirúvico na questão. Dois nades reduzidos e dois ATPs. Na realidade, tá, gente, a glicólise, ela não gera só dois ATPs. Ela gera quatro ATPs. Mas, na realidade, é um consumo de dois ATPs, então o saldo final, a gente coloca aqui, é um saldo final de dois ATPs. Esse nade reduzido aqui, tá, gente? A gente disse que ele é reduzido quando ele está com hidrogênio, tá? Esse nade reduzido, ele vai ser importante para levar hidrogênios até a próxima etapa. Esses hidrogênios entrarão aqui nesse finalzinho para participar da cadeia respiratória, tá? O nade, tá, gente, ele é um transportador de hidrogênios, que atua também como coenzima de reações de desidrogenação. Quando acontece a desidrogenação, o hidrogênio é liberado e ele termina atuando também como transportador de hidrogênios, tá? Então, o que vai acontecer na glicólise é a quebra da glicose, para a formação de piruvato, duas moléculas de ácido pirúvico, né? Dois nades reduzidos e dois ATPs. Aí, gente, ó, esse piruvato, ele é formado tanto na fermentação como na respiração. Se esse piruvato continuar no hialoplasma e atuar na formação de ácido lático, álcool, aí nesse caso está acontecendo fermentação. Mas aqui, como eu estou mostrando para vocês a respiração, o piruvato vai entrar na mitocôndria. E esse piruvato, quando entrar na mitocôndria, ele vai participar da formação do acetil, formando o acetil, obviamente, né? Esse acetil é gerado a partir do piruvato e o acetil vai entrar no ciclo de Kebs. Quando ele se juntar com a coenzima, ele consegue entrar no ciclo de Kebs, também chamado de ciclo do ácido cítrico. Isso já é o início da etapa aeróbia, da respiração aeróbia, tá, gente? Essa etapa aeróbia é a etapa que utiliza oxigênio. Nos eucariontes, vai acontecer na mitocôndria. Ô, Jean, e se for um procarionte? Se for um procarionte, vai acontecer em parte no hialoplasma e em parte no mesossomo. Tem autor que não cita mais mesossomo, não aceita mais mesossomo. Então, a outra parte seria especificamente na face interna da membrana plasmática, tá? Então, a membrana plasmática tem um papel importante na respiração de seres procariontes. É assim, tem gente que acha que só eucarionte respira. Procarionte respira também, beleza? Então, ó, vai acontecer na mitocôndria, nos eucariontes, etapa aeróbia. Num primeiro momento, o piruvato vai reagir com água pra formar. Isso aqui já é um resumo do que acontece na formação da setinha ciclo de Kebs, tudo. Piruvato reage com água pra formar CO2, ó. Todo CO2 gerado na respiração vem dessa etapa. Forma nades reduzidos, fades reduzidos, curiosidade. Então, pessoal, nessa etapa aqui, vai ter muita desidrogenação, por isso tem muita geração de nades e fades reduzidos. E vai ter também a ocorrência de descarboxilações. Descarboxilações da matéria orgânica que vão terminar gerando CO2. Então, o objetivo é quebrar completamente o alimento, né, gente? Essa quebra vai acontecer por desidrogenações e descarboxilações. Pouco a pouco, vai quebrando completamente o alimento. Quebrando completamente a matéria orgânica. Só que, além de quebrar completamente o alimento, esse processo tem como objetivo também gerar muita energia. Daí a necessidade de não parar aqui, né, gente? Precisa que aconteça essa última etapa, que é a etapa de cadeia respiratória. Na cadeia respiratória, pessoal, a gente vai ter uma cadeia transportadora de elétrons. Nessa cadeia respiratória vai ter a participação dos citocromos. Os elétrons vão saltar ao longo dos citocromos, né, vão passar, vão ativar a ATP sintase, né? Vai ter a bomba de prótons que vai possibilitar uma grande geração de energia nessa etapa, né? A partir de fluxo gradiente de elétrons, gradiente de íons também, né? Então, essa etapa, que é a cadeia respiratória, ela vai acontecer nas cristas mitocondriais. E essas cristas mitocondriais correspondem à membrana interna da mitocôndria. Na cadeia respiratória, gente, os nades gerados em etapas anteriores, ó, dois nades aqui, oito nades aqui, vão ser utilizados na última etapa. Os fades gerados em etapas anteriores, ó, esses dois fades aqui, vão entrar aqui, ó. E o O2 vai reagir com esses hidrogênios que vão sair dos nades e fades para a formação de água. Esse é o grande papel, tá, gente, do oxigênio na respiração. O oxigênio, ele atua como a septor final de hidrogênios. Ele reage com hidrogênios para formar água. Se não tiver o oxigênio, gente, essa última reação não acontece. O acúmulo de nades e fades faz essa reação anterior também não acontecer. Então vai haver um bloqueio dessa e dessa etapa pela falta de oxigênio. E isso pode causar morte por asfixia. O gás tianeto, gente, é um gás que volta e meia citado em questões, ele bloqueia a ação de um dos citocromos da cadeia respiratória. E isso pode provocar, normalmente provoca morte por asfixia. Se não tem um dos citocromos funcionando, não vai haver a grande geração energética dessa última etapa. E isso provoca a morte, é como se estivesse faltando oxigênio. O gás tianeto é utilizado na câmara de gás, na pena de morte, que é aplicada em alguns estados dos Estados Unidos. Beleza? Pessoal, só lembrando a vocês, a soma dessas três etapas aqui, glicólise, formação da cetice, glicrebs e cadeia respiratória, vai resultar na equação geral da respiração. Essa equação que vai aparecer agora aí pra vocês. Percebam que nessa equação a gente consegue ver que a glicose está sendo completamente quebrada, pois está sendo formado somente compostos orgânicos a partir dessa quebra. Glicose é quebrada formando CO2 e água. A gente consegue ver que esse processo é um processo catabólico, de quebra de moléculas mais complexas. E é um processo exergônico, exotérmico, uma vez que tem liberação de energia. Essa liberação de energia resulta na produção de ATP. Então, ATP é fonte imediata de energia pra célula. Então, no corpo da gente, pessoal, esse é o principal processo de geração de energia, de geração de ATP. E isso está acontecendo o tempo todo. E é por isso que a gente respira. A gente está respirando agora pra obter o oxigênio. Esse oxigênio vai pro pulmão, do pulmão ele vai pro sangue, e o sangue se encarrega a distribuir pras nossas células. Pra quê? Pra que esse oxigênio atue na última etapa da respiração, e a gente continue gerando energia pras nossas células, o que ajuda na manutenção da atividade delas, e, consequentemente, mantém a nossa vida. Beleza? Pois bem, pessoal, essa foi uma aula na qual a gente trouxe um resumão a respeito do processo de respiração celular aeróbica. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Vamos juntos estudando. Eu, você, até a sua aprovação.